Pergunta de um discípulo Minha vida sentimental reflete aquela velha frase de Humphrey Bogart Mulheres, é um inferno viver com e é um inferno viver sem O que fazer? Você tem que passar por este inferno Você tem que conhecer ambos O inferno de viver com uma mulher e o inferno de viver sem E isso não é só verdadeiro com as mulheres É absolutamente verdadeiro com os homens também Assim, não seja um porco chauvinista Isso é aplicado para ambos os lados É uma espada com dupla extremidade As mulheres também estão cansadas de viver com os homens E elas também ficam frustradas quando têm que morar sozinhas Este é o mais fundamental dilema do ser humano Que tem que ser compreendido Você não pode viver sem uma mulher Porque você não sabe como viver consigo mesmo Você não é meditativo o suficiente Meditação é a arte de viver consigo mesmo Não é nada além disso Simplesmente isso A arte de ser feliz sozinho Um meditador pode se sentar alegremente sozinho por meses, anos Ele não tem desejo pelo outro Porque seu próprio êxtase interno é tão grande É tão poderoso Que quem se preocupa com o outro Se o outro entrar na sua vida Isto não é uma necessidade É uma satisfação E eu sou inteiramente a favor disso Porque significa que você pode desfrutá-la com a presença do outro E você pode desfrutá-la sem a sua presença A necessidade é um fenômeno difícil Por exemplo, pão e manteiga são necessários Mas as flores no jardim são uma satisfação Você pode viver sem as flores Você não irá morrer Mas você não pode viver sem pão e manteiga Para o homem que não pode viver consigo mesmo O outro é uma necessidade Uma absoluta necessidade Porque quando ele está só Ele está entediado consigo mesmo Tão entediado Que ele quer alguma ocupação com uma outra pessoa Porque é uma necessidade Isso se torna uma dependência Você tem que depender do outro E por se tornar uma dependência Você odeia Você se revolta Você resiste Porque é uma escravidão A dependência é um tipo de escravidão E ninguém quer ser um escravo Você conhece uma mulher Você não é capaz de viver sozinho A mulher também não é capaz de viver sozinha É por isso que ela está conhecendo você Caso contrário Não há necessidade Ambos estão entediados consigo mesmos E ambos estão pensando que o outro ajudará a se livrar do tédio Sim No começo parece isso Mas só no começo Quando eles se estabilizarem Logo eles vão ver que o tédio não é destruído Ele não é só dobrado Mas multiplicado Primeiro eles ficam entediados consigo mesmo Agora também estão entediados um com o outro Porque quanto mais você se aproximar do outro Mais você o conhece Mais o outro torna-se quase parte de você É por isso que se você ver um casal entediado Passando por você Pode estar certo que eles são casados Se eles não estão entediados Você pode estar certo que eles não são casados O homem deve estar andando com a esposa de outra pessoa É por isso que existe tanta alegria Quando você está apaixonado Quando você ainda não persuadiu a mulher E a mulher ainda não o persuadiu a ficarem juntos para sempre Ambos fingem grande alegria E alguma coisa disso é verdadeiro também Por causa da esperança que Quem sabe eu possa sair do meu tédio Da minha angústia Da minha ansiedade Da minha solidão Esta mulher pode me ajudar E a mulher tem a mesma esperança Mas uma vez juntos A esperança logo desaparece O desânimo toma conta novamente Agora você está entediado E o problema se tornou maior Agora Como se livrar dessa mulher Por você não ser meditativo Você precisa dos outros Para mantê-lo ocupado E por você não ser meditativo Você não é capaz de amar também Porque o amor é uma alegria transbordante Você está entediado consigo mesmo O que você tem para compartilhar com o outro É por isso que estar com o outro Também se torna um inferno Nesse sentido Jean Paul Sartre está certo Quando diz O inferno é o outro O inferno não é realmente o outro Apenas parece que é O inferno existe em você Em você não ser meditativo Na sua incapacidade de estar sozinho e estático E ambos são incapazes de estarem sozinhos e estáticos Agora ambos estão na garganta um do outro Tentando continuamente pegar um pouco de felicidade do outro Ambos estão fazendo isso E ambos são mendigos Eu escutei Um psicanalista Encontrou outro psicanalista na rua O primeiro disse ao outro Você parece ótimo Como estou? Ninguém sabe a respeito de si mesmo Ninguém está familiarizado consigo mesmo Nós vemos apenas a cara dos outros Uma mulher parece bonita Um homem parece bonito, sorridente Nós não conhecemos sua angústia Pode ser que todo aquele sorriso Seja apenas uma fachada para enganar os outros E para enganar a si mesmo Talvez atrás daquele sorriso Existam muitas lágrimas Talvez ele esteja com medo E se você não sorrir Ele pode começar a chorar Quando você vê o outro Você simplesmente vê a superfície Você se apaixona pela superfície Mas Quando chega mais perto Você logo sabe que o interior da pessoa É tão sombrio quanto o seu Ele é um mendigo assim como você Agora Dois mendigos pedindo esmola um para o outro Então isso se torna um inferno Sim, você está certo Mulheres É um inferno viver com E é um inferno viver sem Não é uma questão apenas das mulheres Tampouco uma questão apenas dos homens É uma questão de meditação e amor Meditação é a fonte da qual a alegria Brota dentro de você E começa a jorrar Se você tem alegria suficiente Para compartilhar Então só o seu amor Será uma alegria Se você não tem alegria suficiente Para compartilhar Seu amor vai ser cansativo Exaustivo Chato Assim Quando você está com uma mulher Você está entediado E você quer se livrar dela E quando você está sozinho Você está entediado consigo mesmo E você quer se livrar da sua solidão E você procura uma mulher Isto é um círculo vicioso Você pode continuar movendo Como um pêndulo de um extremo ao outro Sua vida toda Veja o verdadeiro problema O verdadeiro problema não tem nada a ver com o homem e a mulher O verdadeiro problema tem a ver com meditação E o florescimento da meditação em amor Em contentamento Em êxtase Primeiro medite Seja estático Então muito amor surgirá de dentro de você Então Estar com os outros é bonito E estar sozinho também é bonito Então Isto é simples também Você não depende dos outros E não faz os outros dependerem de você Então Isto é sempre uma amizade Isto nunca se torna um relacionamento É sempre um relacionar Você relaciona Mas você não cria um casamento O casamento surge do medo O relacionar surge do amor Você relaciona Enquanto as coisas estiverem movendo-se maravilhosamente Você compartilha E se você perceber que o momento veio Para mostrar que devem seguir caminhos diferentes Você diz até logo Com grande gratidão Por tudo aquilo que o outro foi para você Por todas as alegrias Por todos os prazeres E por todos os momentos maravilhosos Que vocês compartilharam juntos Sem miséria Sem dor Você simplesmente se separa Ninguém pode garantir Que duas pessoas serão felizes para sempre Porque as pessoas mudam Quando você encontra uma mulher Ela é uma pessoa Ela é uma pessoa Você é uma pessoa Depois de dez anos Você será outra pessoa Ela será outra pessoa É como um rio A água continua fluindo As pessoas que se apaixonaram Não estão mais lá Ambos não estão mais lá Agora você pode continuar a ser fiel A uma certa promessa feita por uma outra pessoa Mas você não tinha feito Um homem verdadeiro nunca promete para o amanhã Ele só pode dizer no momento Um homem realmente sincero Não pode prometer em absoluto Como ele pode prometer? Quem sabe sobre amanhã? Amanhã pode vir Pode não vir? Amanhã pode vir Eu não serei o mesmo Você não será o mesmo Amanhã pode vir Você pode encontrar alguém Com quem você se adapte mais? Eu posso encontrar alguém Com quem eu combine mais Harmoniosamente? O mundo é vasto Por que esgotar isso hoje? Mantenha as portas abertas Mantenha-se aberto às alternativas Eu sou contra o casamento É o casamento que cria problemas É o casamento que se tornou muito feio A mais feia instituição do mundo É o casamento Porque força as pessoas a serem falsas Elas mudaram Mas fingem que são as mesmas Um velho de 80 anos de idade Estava comemorando 50 anos de casamento Com sua esposa de 75 Eles foram para o mesmo hotel Onde passaram a lua de mel Que nostalgia Agora ele está com 80 anos E ela está com 75 Eles reservaram o mesmo hotel E ficaram no mesmo quarto Como na última vez Eles estavam tentando viver novamente Aqueles lindos dias de 50 anos atrás Quando eles estavam indo dormir A mulher disse Você esqueceu? Você não vai me beijar Do jeito que me beijou Na nossa lua de mel? Na noite? O velho disse Ok E levantou-se A mulher perguntou Onde você está indo? Ele disse Eu estou indo buscar Minha dentadura no banheiro Tudo mudou Agora Aquele beijo sem dente Ou com uma dentadura Não vai ser o mesmo beijo Mas o homem disse Ok A jornada deve ter sido cansativa E para um velho de 80 anos Mas as pessoas continuam a se comportar Como se elas fossem as mesmas Muito poucas pessoas realmente amadurecem Mesmo envelhecendo Elas não amadurecem Envelhecer não é amadurecer A verdadeira maturidade A verdadeira maturidade Vem através da meditação Aprenda a ser silencioso Quieto Tranquilo Aprenda a ser Um não-mente Isto tem que ser o começo Nada pode ser feito antes disso E tudo se torna mais fácil Depois disso Quando você encontra sozinho A total felicidade E êxtase Então mesmo se a terceira guerra mundial acontecer E o mundo todo desaparecer Deixando você totalmente só Isso não lhe afetará Você estará tranquilo Sentado embaixo de sua árvore Fazendo vipassana O dia que esse momento acontecer na sua vida Você vai poder compartilhar sua alegria Agora Você é capaz de dar amor Antes disso Vai ser miséria Esperanças e frustrações Desejos e decepções Sonhos Não perca tempo Quanto mais cedo você atingir o estágio de não-mente Melhor será Então muitas coisas podem florescer em você Amor Criatividade Espontaneidade Alegria Oração Gratidão Deus Osho O livro do homem Editora ícone